Pare o que você estiver fazendo agora e assista a mais uma mensagem com o Pastor Valdir Brasil. Aproveite para se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar este vídeo. Canal BR Valdir Brasil Que a paz de Cristo invada o teu coração. Abra comigo a tua Bíblia, Tiago capítulo 3, verso 11. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? A palavra que o apóstolo está ensinando a igreja, na realidade é uma interrogação. Tiago faz uma pergunta dizendo, será que de uma mesma fonte, de um mesmo manancial, pode jorrar dois tipos de água? Será que pode o manancial mesmo, jorrar água doce hoje, amanhã jorrar água salgada, no outro dia jorrar água doce, jorrar água amargosa? Não, não pode, não é possível isso. Nós precisamos entender quem somos em Cristo Jesus. Nós somos fonte de água limpa. Nós somos mananciais de Deus. Nós fomos chamados para abençoar vidas. Nós não somos crente gangorra, que um dia é doce e um dia é amargo. Nós não somos crente que depende da estação climática para funcionarmos bem ou mal. Tem gente que quando o sol está brilhando, ele está animado. Quando o dia está nubrado, ele fica mal. Não, querido. Precisamos brilhar dia e noite. Precisamos ser fonte de mananciais de água doce em todo o tempo. Tem uma cantiga do carnaval que eles cantam assim, de dia é Maria, de noite é João. Será que pode uma coisa dessa? Será que pode um pé de manga, um dia ele dá manga, outro dia ele dá abacaxi? Será que pode alguém hoje ser de um jeito, amanhã é de outro? Eu creio que pode para melhor. Pode para melhor. Eu creio que a cada dia na vida do justo é como Salomão disse. O caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. O caminho do justo não é dia e depois é noite. O caminho do justo, segundo Salomão, é como a luz que vai brilhando mais e mais. Eu quero liberar sobre a sua vida que você é manancial de água doce. Que na sua vida você vai brilhar hoje, amanhã mais e depois mais. A cada dia Deus vai te honrar e a cada dia você vai experimentar mais e mais de Deus. Eu declaro sobre a sua vida que nada nem ninguém vai impedir de você jorrar água cristalina. Que a sua vida será de bênção e vitória. Eu declaro que nem inferno, nem diabo, nem principados, nem potestades, nem homem, nem anjos, nem criatura, nada vai te separar do amor de Deus. E que você será sempre manancial de água doce no nome de Jesus. Aleluia! Quando o Tiago está dizendo sobre esse manancial, Deus me fez lembrar quem somos em Cristo Jesus. O diabo pode falar que você não presta. Alguém pode até falar que você não tem valor. A minha Bíblia fala o contrário. Nós fomos criados à imagem, à semelhança de Deus. Quando você olha no espelho e reclama, olha o nariz, olha o cabelinho, olha isso, meu irmão. Olhe sempre a imagem do Deus criador. Pela palavra, Deus criou todas as coisas, mas quando Ele foi criar o homem, Ele não liberou a palavra. Ele se abaixou, Ele pega pó, Ele cria uma massa e Ele formata o homem. Você foi formatado segundo a imagem de Deus e o Deus que nós servimos, Ele não muda. Eu aprendo, querido, que quando a gente empresta a nossa boca para murmuração, quando a gente abre a nossa boca para liberar palavras amaldiçoadas, como assim, pastor? Quando você diz, eu não consigo, eu não tenho, eu não posso, presta atenção. Paulo disse, nele eu posso todas as coisas. Paulo disse, eu estou certo que o meu Redentor, Ele vive. Sabe, querido, quando você começa a lembrar dessas coisas, a tua boca não pode liberar coisas que não edificam o nome do Senhor. É pelo poder da palavra, Deus ia falando e as coisas iam acontecendo no mundo espiritual. É assim que funciona. Palavra é matéria-prima. Satanás está doido para pegar uma matéria-prima e materializar essa coisa, meu irmão. Quando você libera a palavra que vem da fonte de Deus, nada pode te parar. Quando você libera a palavra que vem dos lábios do Senhor, ninguém pode mudar a sua história. Eu quero declarar sobre a sua vida que não vale maldição, não vale encantamento, sobre a sua vida não vale paga. Sabe por quê? Porque a boca do Senhor falou que você é abençoado. E se você é abençoado e está acabado, quem é que pode revogar o que Deus liberou para a sua vida? O que pode mudar o que Deus prometeu para você? Se a boca do Senhor falou, eu creio, porque Deus só tem uma palavra e Deus não muda com a palavra que Ele fala. Aleluia! E quando nós não vigiamos, podemos nos tornar mananciais falsificados. Veja bem o que Tiago ainda continua escrevendo. Aliás, o verso anterior, verso 10. Tiago, capítulo 3, verso 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. E aí o conselho do apóstolo, meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Tiago está dizendo que a nossa boca é manancial de água doce. Que a nossa boca tem que liberar bênção e nunca maldição. De vez em quando um pai me procura dizendo, pastor, ora pelo garoto. Pastor, esse menino, eu não sei o que tem, me lembro um gabinete que fiz em Cachoeiro de Macacu. O menino me procurou dizendo, pastor, na minha infância, meu pai brigava comigo o tempo todo. Meu pai falava, fala igual homem, você fala igual mariquinha. Você parece uma mulherzinha. Ele disse, pastor, eu nunca tive atração por mulheres. Na minha infância, fui ouvindo palavras e palavras de maldição. Meu pai falava que eu não ia dar para nada, que não tinha jeito para a minha vida. Eu entrei nessa igreja, eu aceitei Jesus. Eu quero ser um crente de verdade. Estou enfrentando dificuldades na minha área sentimental, na minha área sexual. Pastor, eu quero mudança na minha vida. Mas todas as vezes, pastor, que eu penso em parar, é como se eu estivesse escutando o ecoar da voz do meu pai, dizendo, você parece uma mariquinha. Ah, pastor, eu não sei porquê. Se tem alguma coisa a ver, eu disse, meu filho, hoje nós vamos quebrar essa palavra de maldição. Você foi criado homem e você será homem sempre. Deus te criou homem para conquistar. Nós oramos, quebramos aquela palavra de maldição. O menino hoje é evangelista lá em Castro e Macacu. Sabe por quê? Cuida da juventude. Porque nós quebramos uma palavra contrária. Cuidado pai, cuidado mãe, a palavra que você libera para o teu filho. Cuidado empresário, a palavra que você libera para os seus negócios. Cuidado marido, que você fala da tua esposa. Cuidado esposa, esse homem não presta. Quantos casamentos destruídos. Porque no momento de rispidez, no momento de tensão nervosa, palavras foram liberadas. Palavras, procura um advogado, eu quero me divorciar, eu não quero mais ficar com você. E aí a mulher tem um sentimento que guarda no coração. Homem é tudo igual. Você é um bobo. Oh, quem falou que sou bobo? Não, outro dia está abraçando e beijando. O cara que chamou de bobo. Mulher, uma palavra que libera, fica guardada. E vai criando ressentimento. Então marido, cuidado com a palavra que você libera para quem você ama. Cuidado pai, cuidado mãe, as palavras liberadas sobre o teu filho. Tiago está dizendo, meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Nós não podemos, irmãos, pegar nossa boca, que é a boca profética. Nós não podemos pegar a boca que Deus nos deu autoridade para dar ordens e enfermidades. E elas saírem para liberar palavras e os demônios saírem. Deus nos deu autoridade. Deus falou que vocês concordarem aqui na terra será concordado no céu. O comando vai da terra para o céu. É aquilo que a gente concorda aqui, que no céu é concordado. Então não se empreste, não empresta a tua boca, não se empreste para isso, para liberar a palavra de maldição. Porque no mundo espiritual palavra representa a matéria-prima. Você precisa profetizar o contrário. Um dia Elias fala para Acabe, segundo a minha palavra não vai chover. Virou as costas e foi embora. Acabe não acreditou. Mas durante três anos e seis meses não caiu chuva nem orvalho sobre a face da terra. Pedro e João indo para a oração. Chegam no templo um homem que estava ali há anos e anos, acostumado a pedir esmola. Pedro e João olhando para aquele paralítico, pastor Carlos. Eles liberaram a palavra. Meu irmão, você precisa liberar a palavra. Você não pode emprestar a sua boca para amaldiçoar. Você tem que liberar a palavra que cura. Pedro e João olhando para aquele homem e disseram, olha para nós. Ele olhou. Esperava receber uma oferta, uma esmola. E Pedro disse, nós não temos ouro. Nós não temos prata. Mas nós temos algo que é muito melhor. Porque ouro e prata todo dia te dão. E todo dia você continua pedindo. Sabe por quê? Porque o que eles te dão não satisfaz a tua necessidade. Mas nós temos algo melhor. Meu irmão, levanta a sua mão que eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Deus já te deu algo melhor e maior do que ouro e prata. Deus já te deu algo melhor. O que Deus te deu, você libera e a necessidade não volta mais. A Bíblia diz que Pedro e João falaram para aquele homem, levanta-te em nome de Jesus de Nazaré. E ele levantou e começou a correr e assaltar dentro do templo. Eu quero liberar sobre a tua vida. Que se existiam algumas áreas amarradas, paralíticas, presas. A partir de hoje, no nome de Jesus de Nazaré. Levanta-te e anda e nunca mais terás paralisia. Mas a partir de hoje vai pular, vai correr e vai alcançar a vitória. Pastor, mas eu sou tão pequenininho. Eu não consigo. Como você não consegue? Veja só, Deuteronômio 30, 14 e 15. Está disponível a nós. É fácil. Só depende, pastor Dário, querer. É só querer, pastor Dário. Veja só o que o Senhor está falando para a igreja. Deus está falando isso ao nosso coração. Porque esta palavra está muito perto de ti. Ou seja, não está longe. Esta palavra está na tua boca e no teu coração para a cumprir. Meu irmão, você não vai ter que sair para buscar, pastor Ralf, onde está a palavra, não. A palavra já está na tua boca. A palavra já está no teu coração. Olha aí a ligação do que Jesus falou. A boca fala do que o coração está cheio. Salomão diz que o coração do homem se enche daquilo que a boca fala. Meu irmão, recebe isso. Deus já está falando para você que não está difícil. Não está longe. Não é impossível. Já está no teu coração. E já está na tua boca. Depende de você. Ah, quando você acredita, você não tem medo. Quando você acredita, você libera. E quando você libera, Deus opera. E quando Deus opera, o nome do Senhor é glorificado. Então, eu libero sobre a tua vida que essa palavra que já está na tua boca, ela vai sair. E vai produzir efeitos. E no nome de Jesus, viverás uma vida melhor. De abundância, de milagres. De respostas, de vitórias e conquistas. E o nome do Senhor será glorificado para todos sempre. Aleluia. Eu gosto. E cada dia me apaixono mais pela palavra do Senhor. Porque ela é muito clara. Não precisa de ninguém para estar explicando para a gente. Veja só o verso 15. O Senhor falando, presbítero Francisco. Veis aqui. Hoje, te tenho proposto a vida e o bem. E a morte e o mal. Deus coloca como opção. E essa passagem nossa aqui pela terra é momento de opção. Nós só estamos aqui na terra, meu irmão. O período aqui da terra é para opção. É para escolha. É para você escolher esse período. É para você decidir onde você vai passar a eternidade. Se você escolher a vida eterna, a vida eterna está disponível a você. A palavra está na nossa boca. Tiago continua dizendo, capítulo 3, verso 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas. Ou a videira figos? É uma pergunta. Você já viu isso, pastor Fernando? Nos seus setenta e poucos anos de idade, o Senhor já viu alguma vez uma figueira produzir azeitona? O Senhor já viu alguma vez uma videira produzir abacaxi? Pastor Carlos, nunca. Tiago está dizendo que isso é impossível. Assim, tampouco, pode uma fonte dar água salgada e água doce. Precisamos saber quem somos em Cristo Jesus. Fomos chamados e escolhidos para produzir frutos e os nossos frutos permaneçam. Foi o que Jesus falou. Fé e incredulidade não se juntam. Fé e incredulidade são opostos diferentes. É o bem e o mal. São opostos, são extremos longos. Não é isso, irmã Selenia? O mal é um lado e o bem é o outro. Mas se não vigiar, irmã Selenia, sai do bem para o mal, porque tem uma linha divisória. Então o Senhor está dizendo, escolhe a vida. E nós precisamos acreditar nisso, irmã. Precisamos pedir com fé o próprio Tiago, ele fala sobre isso. Capítulo 1, verso 6, ele dá uma orientação para a igreja que nós precisamos liberar a palavra acreditando. Precisamos liberar a palavra pela fé. E ele diz, peça, porém, com fé. Em nada, duvidando. Veja bem como Tiago explica o que duvida. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Ah, meu irmão, Deus não te chamou para você estar sendo levado pelo vento. Deus te chamou para você estar plantado. Para você pedir com fé. Para você entender, meu irmão, o teu pai é Senhor sobre todas as coisas. O teu pai é o Deus soberano sobre todas as coisas. Você não serve a um Deus fracote. Um dos nomes do teu Deus é El Shaddai. El Shaddai quer dizer o Deus que tem todo o poder. Meu irmão, no céu ele tem todo o poder. No inferno ele temido e respeitado. Na terra ele tem todo o poder. Eu não sei em qual esfera você precisa de um milagre. Se for no céu, ele tem todo o poder no céu. Ele libera para você. Se é na terra, o comando e o controle está na mão dele. E se forem demônios principados tentando te atrapalhar. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E que caiam por terra todas as barreiras. Todos os gigantes. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Quando é 100% o reino, é 100% vitória. Quando é 100% o reino, é 100% alegria. Veja que coisa linda. Jesus preparando os discípulos. Era os momentos finais. Era os últimos dias de Jesus aqui na terra. João 15 e 7. E Jesus entrega uma autorização. Jesus entrega uma procuração. Jesus entrega algo forte que nós não podemos deixar Satanás roubar do nosso coração. Jesus diz assim. Se vós estiverdes em mim. E as minhas palavras estiverem em vós. Pedireis tudo o que quiserdes. E vos será feito. Irmão, quem falou isso foi Jesus. Quem falou isso, ele sabia o que estava falando. Jesus está dizendo o seguinte. Você não precisa duvidar. Você não precisa amarelar na hora que você tem que liberar a palavra da vitória. Se você estiver 100% em Jesus. E se Jesus estiver 100% em você. Tudo. Sabe o que é tudo? É 100%. Não é quase tudo. É tudo. Você acredita nisso, irmão? Você acredita que o tudo que você precisa, Deus pode fazer agora? Você acredita que o tudo que você veio buscar, Deus tem para te entregar aqui agora? Você acredita que você pode sair desse lugar totalmente diferente? Eu quero declarar que hoje tem um milagre disponível a você. Pastor, qual é o segredo? O segredo é acreditar. O segredo é jorrar água limpa em todo o tempo. E jamais deixar Satanás misturar. Porque nós somos fonte de água doce e nunca salgada. Eu tenho certeza que Deus falou muito com você. Querido, guarde essa palavra no seu coração. 100% o reino. 100% a palavra de Deus. 100% os sonhos de Deus para a sua vida. Não abra mão, por maior que seja a dificuldade que você esteja passando. Guarde essa palavra como o bem mais precioso. Porque esta palavra vai te impulsionar a uma história de vitórias. E se você precisa, que Deus escreva a partir de hoje uma nova história para você. Se você precisa de uma mudança. Se você precisa de bênçãos, de vitórias na sua vida. Repita comigo essa oração. Pai, eu te recebo como o único Senhor da minha vida. Escreve uma nova história. Apaga minhas transgressões. Que a partir de hoje eu venha viver 100% o teu reino em nome de Jesus. Pai, eu te apresento essas vidas que fizeram essa oração pela primeira vez. Que o Senhor venha trazer o teu reino estabelecido sobre a vida de cada um. Que a partir de hoje eles venham viver uma nova história. Que eles venham experimentar uma paz que excede todo entendimento. A paz que só o Senhor pode trazer. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você, que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe. Você que está voltando para Jesus agora. Ou você que está declarando Jesus como o seu Senhor. Escreva aí uma frase. Eu recebo. Está aí na tela. 21 975514444. Manda um WhatsApp. Dizendo o seu nome que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você, Pai. Eu entrego essas vidas que declararam Jesus como o Senhor. Que a partir de agora, haja uma mudança, uma transformação. Sobre a vida dessas pessoas, nós declaramos a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.